Fala galera, eu sou o Marcos Mato, sempre levando a melhor informação comigo, o papo é sério. Deverda Intelbras da série 1000, a série mais básica, suporta câmeras Full HD, mas o recomendado é colocar câmeras HD. Então aqui, essa primeira câmera é a VHL 1120, essa é a VHC 1120 e essa é a VHD 1120. Portanto, são câmeras iguais em termos de infravermelho, para noite 20 metros. O que é que muda? Essa daqui tem a lente 3.6, essa daqui que é a VHC, ela tem a lente 2.8, porém ela tem um CCD de 1 quarto. Então ela fecha um pouco. Devido ao CCD, essas duas câmeras praticamente são iguais. Quando você entra no menu da câmera, vê a diferença. O menu básico, você não consegue transformar ela em analógica. Ao contrário dessa câmera VHD, o menu mais completo, eu consigo entrar na câmera, transformar ela em analógica e mexer nas tecnologias, mudando a câmera, para ver HD, HD TVI. Então é uma câmera mais completa em termos de você entrar no menu dela. Mas em termos de qualidade, praticamente não vai mudar nada para essa linha 1120. São câmeras HD, câmeras de 1 mega. Eu sugiro sempre que compre o DVR da série 1000, para você ter um sistema realmente bom. Marcos, eu quero um sistema melhor. Aí eu aconselho que você compre a série 3000, com câmeras Full HD, que vai ter outro vídeo mostrando sobre essa diferença de qualidade de câmera. Então são câmeras boas que eu recomendo. Vem pra cá!